Fala pessoal, beleza? Agora eu vou explicar pra vocês como regular o piso Tô aqui com porcelanato 62,5 x 62,5 Tô fazendo ele sem temperador de piso, tá? Tô fazendo alinhamento só na moeda E eu vou tá mostrando como regular A forma que eu trabalho é o jeito que eu acho mais fácil A massa, eu bato ela no balde Com misturador e argamassa Tá bom, na furadeira, na furadeira da pinta Beleza, tá pronta a massa Massinha não tá dura Tem que ser uma massa macia, ó Tá vendo? Feito rápido aqui, ó Pra render o serviço Feito isso Dou uma espalhadinha com a colher, ó Tô mostrando aí pra vocês a forma que eu trabalho, viu? Todo piso que eu assento Aqui é canto Aqui tem que ser biúmina mesmo Que não tem espaço pra trabalhar Desempenadeira Quinze milímetros Doze milímetros Era quando eu comprei tinha dez Eu aumentei pra doze aqui Esse aqui tá com quinze Porcelanato, acima de sessenta por sessenta Quinze Formatos maiores Pode fazer com dezoito a desvenadeira Dezoito milímetros ficar boa Porque desse jeito Você tem mais espaço pra chegar ao piso, viu? Pra não ficar boa dentro de ar Nem nada Aqui agora tô espalhando a Na gramática de todos os cantos, ó Colei um pouquinho Que eu pego lá do canto lá Olha o tamanho do dente Que fica aqui, ó O fio de massa fica bem grande, ó Sempre que você for fazer Tem que ser um alinhamento só Com uma manhura só pra não ficar ar Quando a gente põe O ar passa por esses trilhos aqui, ó Daí você consegue pular o piso Tira o excesso de um lado Tira o de outro, tá? Vê se não dá falta em algum lugar nenhum Dá uma limparia no piso Pra não ficar sujo Tá? Sempre um paninho perto Pra você ir trabalhando O piso tá aqui, ó Armazenar o piso Já armazenam da maneira certa Eu pego pra cá E deixo sempre a seta pra cima E esses piso aqui Não tem que acompanhar a seta Tem duas setinhas Que eu deixo sempre pra cima Na hora que eu for por Eu abracei o lado que tem por O lado que eu tô acompanhando, ó Põe um cantinho aqui primeiro Põe o outro lado Soltei Agora eu vou regular ela Olha só Confira o canto que abaixou Sabendo disso eu pressiono Pra tirar o ar Aqui eu tô tirando o ar, tá? Confira aqui no Pressionante precisa Ó Se tiver faltando Larga massa, você erga E põe mais um pouquinho E assim você vai regularizando Seu físico Aqui, ó Você sente no tato Quando o nivelador Você põe aqui os niveladores Põe a cunha perto Beleza Ainda com a massa flexível Aqui, ó Já faltou um pouquinho Porque eu visto muita pressão E eu errei que joga mais um pouquinho Na garga massa Esse aqui é o trabalho Das vezes isso, ó As outras pontas acertam E lá baixam um pouquinho Olha a pressão que fica, ó É até bom você ver, ó Mostra embaixo Aqui, Marcão Do jeito que tá aqui Você acha que precisa de dupla camada? Aqui, ó Desempenadeira 15 milímetros Já abranjou todo o piso, ó Como é que pegou bem aqui, ó Aqui faltou um pouquinho, ó Pega um pouquinho aqui, ó Que é nessa ponta Por favor, eu não posso jogar só lá no biquinho Eu tenho que jogar e espalhar pra cá, ó Que essa aqui é a parte que vai erguer, entendeu? Ó Fiz isso, ó Vou abaixar e pressionar de novo Abaixei Tiro o ar da peça, ó Com todo o meu peso em cima Agora eu vim conferindo Olha, ó O doido lá tá pronto Agora aqui eu tenho que chegar, ó Põe meu peso aqui, ó Entendeu? Vou coxar o tamanho dele Olha só É subir na argamassa Você já tira pra atrapalhar com o fiso limpo Ficar deixando a areia em porcelanato é friagem Você vai acabar arriscando sem porcelanato Você usa o martelinho quando eu não chego Por quê? Você tem que pressionar E você não bate na ponta Essa ponta tá alta Você pressiona essa ponta e bate em ponto Entendeu? Vamos supor que você tenha essa ponta Pressiona essa ponta E bate em volta Assim vai chegar esse canto Tá? Aí, ó E como é que eu faço pra ver se tá certo? No taco, no dedo Ah, mas não dá pra ver Ah, mas não dá pra ver, ó No dedinho, cinquenta centavos, ó Tá vendo? Assim o volante tá certo ou não Pegou a moeda tá errada É um trabalho um tanto quanto delicado Quando você faz a ponta Tá vendo? Mas fica perfeitinha Ó O problema do grande formato É que às vezes você regula aqui Ele sobe lá Regula aqui e sobe o outro canto Então Você pode ver aqui Alguns sacos aqui, ó Esse aqui eu fiz ontem, tá? É alguns dias que a gente põe Eu tenho um vídeo no meu canal Explicando como usar E aonde você tem que usar esse tipo de Eu uso como ferramenta, né? É um peso Já que não temos nivelador aqui Eu uso como ferramenta Conferi aqui, ó Tá bacaninha? Confira em todos, ó Tem que tá todo legal Tá bacaninha com o espaçador Espaçador daqui, tá? Ele trabalha muito perto de você, ó Tá vendo? Assim o galera tá junto Filé Aí, ó Rentinho, bacana Pega a manhã aqui, ó Filé Essa fitinha aqui, ó Vocês podem ver O piso inteiro grande Só nesse campo Que é a fitinha Quando eu faço a paginação Eu penso também Ao de bons móveis Por quê? Porque aí ao de bons móveis Eu tampo Com os recortes Aqui vai o guarda-roupa inteiro O móvel planejado vai ser inteiro O cliente já que deu essa Essa Já que falou Que vai ser guarda-roupa aqui Então eu joguei uma fitinha pra cá Pra quê? Tá lá, tá inteiro Essa outra ponta inteira A fitinha fica só aqui Deu uma fitinha de 6 cm Se fosse um lugar aparente Eu não iria usar 6 cm Mas é que deu E outra coisa Eu consigo aproveitar em uma peça Tirar 10 fitinhas dessas Entendeu? Por quê? O piso é identificado, certo? Ele não tem desenho Ele é polido Então o que que eu faço? Eu pego Passo a escadeira Depois eu dou um pulimento nele Eu tenho uma máquina ideal pra isso Vou fazer um vídeo mostrando também E dou um pulimento Onde o mesmo acabamento Que tem de porcelanato Fica aqui, ó O mesmo acabamento Aqui É só apoiar Que vai dar certo Mas eu passo uma dupla colagem Aqui pelo espaço securto Entendeu? Olha aí Ah, mas no grandão Não foi Isso aqui É porque já ficou um tempinho Eu ia agarrar a massa Ficou um tempinho Você tirou a agarrar a massa Pra você ter que tirar E você arrumou Faz isso aqui, ó Acabou de passar Na ponta O lado é esse aqui, ó Tá pulidinho Aí, é só regularizar agora Assim eu aproveito o máximo Do piso Tá vendo? É só agarrar a massa Deixa subir Só vai até chegar ele Tira com o dedão E sujar o dedo Quando é limpo aqui, ó Entendeu? O que tem que fazer Tem que trabalhar O que tem que fazer com o piso limpo Não pode deixar a massa na junta Depois que a junta por lado Você tá lascado Olha, limpou a mão Limpo o piso E parte pra outra peça Entendeu? Com os espaçadores aqui, ó Confere mais uma vez Tá vendo? Um serviço perfeito Serviço perfeito Serviço bacana Então você vai fazendo seu capricho Você tem que saber o que é certo E o que é errado Sabendo disso Você vai executar o seu trabalho Com a consciência aqui Seu serviço tá certo Ou tá errado Beleza, pessoal? Vou dar continuidade aqui Se inscreva no meu canal Porque eu tô fazendo várias outras dicas pra você E se tá gostando do nosso trabalho Deixa o like aí Valeu E até o próximo vídeo Clique no like E no se inscrever Para acompanhar mais vídeos do canal E não esqueça de ativar o sininho Para receber todas as notificações